Boa tarde, o caminhão que tinha, estava carregando lá, precisando de compressão, está a área aqui, para completar a carga. Olha isso, está pela metade, um pouquinho mais da metade. Fica só vendo em quanto tempo ele vai acabar de completar essa carga. Como a máquina esteira é mais lenta, ela saiu de um lugar mais alto lá em cima, uns 2 quilômetros, até se deslocar aqui para essa outra região, onde tem madeira cortada, lá já está a maioria tudo carregado. Agora vai continuar o carregamento, para completar a carga. Olha isso. Olha se não é potente. Essas máquinas. Deixa eu subir aqui. Ele mexeu esse caminhão lá em cima, um pouco mais da metade da carga, e veio para essa outra região aqui, lá já se esgotou a madeira cortada, e aqui ele está completando a carga. Demorou, porque a esteira é lenta, uns 2 quilômetros longe. Mas olha isso. Vai ver que em quanto tempo ele vai completar essa carga. E olha isso, essa região aqui, que tem uma área de preservação mais próxima aqui, olha. Não menos distante de tudo. Olha isso. Olha lá, olha aqui. Chegar, descer daqui. Está na uma distância bastante segura. Mas é muito rápido. Estava lá em cima, olha. Estava lá no topo daquele morro, carregando. Aí a madeira não foi suficiente, ele veio completar a carga nessa baixada aqui. Ali já entra uma outra parte da floresta. Aqui já está derrubado. Ali é uma outra escadinha. Olha, um troco diferenciado. Um troco maior ali. Mais pesado, mais grosso. Descartou. Mas olha isso. Uma Caterpillar. Essa máquina esteira. Incrível, né? Olha, a garra. Parece um escorpiãozão. Olha isso. É evidente que eu estou em uma distância bastante segura aqui. Parece que está perto, mas não está. Está na escada aqui. Mas é incrível a rapidez como descarrega um caminhão desse. Somar o tempo de lá, a complementação da carga dele aqui, vai dar menos de 25 minutos também. Um dia, o outro filmagem que eu fiz, deu 23 minutos, quase 24 minutos, para o caminhão chegar, carregar e ir embora. Passar a cinta, né? Tem uma cinta que eles colocam aí, depois a carga vai se acomodando, eles param em locais específicos para apertar essa cinta. Aqui a madeira com o caminhão, com o balanço lateral, o caminhão acompanha, né? O balanço lateral, a carga vai ajeitando. Vai acomodando. Vai socando, vamos dizer assim. E aí você tem que, a cinta fica afrouxada, tem que apertar a cinta, ele passa uma cinta, ele tem umas cacacas na laterais desse caminhão que aperta essa carga. Ontem nós íamos pedalar aqui, meu irmão, tinha um caminhão abastecendo uma dessas máquinas aqui, caminhão de combustível. Aí o cara colocou no meio desse deserto aqui, uma plaquinha de afaste-se. Olha o cuidado e as normas da empresa, né? Até aqui, ó, no deserto, quem é que vai se aproximar, Silvio? Mas enfim, é a norma, o cidadão cumpriu. É o procedimento da empresa aí. São regras, né? Regra de segurança. Mas enfim, tá aí, ó. Tá aqui no morrinho alto aqui, ó, na esquina. Uns 40 metros, 50, 60 de distância. Dá pra você ver muito nitidamente. Morse pelo canal. Morse pelo canal. E olha o caminhão. E olha o caminhão. Olha isso. Olha o lugar que a gente está aqui. Distante de tudo. O deserto. Um grande deserto verde. Olha isso. Um grande e enorme deserto verde. E ali o cidadão completando a carga. Esse caminhão Volvo é muito imponente. Muito... Muito forte. Transportou um peso desse. Chassi. Motor. Transmissão. Até o processo de refrigeração disso. É porque esse motor esquenta pra caramba. A questão desse cubo. Imagina você ver um motor e um cubo e essa transmissão aberta. Pra suportar e transportar um peso excessivo desse. Não é coisa... Pra amador, não. Muito investimento. Deve ser muito. Não terei ideia do preço de um caminhão desse. Mas... Tá aí, ó. Um deserto desse. Olha isso. A gente... Vende homenagens, né? Esses profissionais aí. Ali é uma área de preservação. Alguns eucaliptes destacam lá pro tamanho maior. Que foi preservado ali na área de preservação. Naquela matinha ali. Na transição... Entre essa parte da floresta e a outra parte. A esteira vai... Carregando um pouco de peso na frente. No meio e na craseira. Olha aquilo. Eu tô pouco pra completar essa carga. Olha o peso. Vem a mãozona. Higráulica. Lança. Trava. E coloca em cima. Incrível. Você vê a facilidade que... Que o cavalo mecânico, vamos dizer assim... É... Muda de posição, né? Na... Na... Direção. O virar o caminhão. Incrível, né? Parabéns. Olha o peso. Muito rápido. Aí vai pra fábrica. Pra ser processado. Essa... Madeira ser transformada em celulose. Não sei qual outro produto. Mas... Compensado. Móveis. Fábrica de móveis. E... Outros subitens. Olha a torre lá no fundo. A gente passa... Olha. Tá sozinha abandonada lá. Tá aqui... Acabando de completar a carga. Olha isso. Chegando já no topo ali da... Da roceria. Na altura ideal. Outora limite. Sempre descrevendo o peso. Tem que ver a hora que esse caminhão sair dali, o... O aumentar do giro do motor. Onde ele precisa de uma potência maior. Olha isso. É... 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 Olha isso E lá vai ele Incrível, né? E aqui, olha A esteirinha Preparando para o próximo Boleto urbano É isso